Amigo, porque o senhor já falou do tal do Bezerro e aparentemente ele não tem nada de amigo do seu. Não, mas esse é meu amigo de verdade. E esse sabe muito bem da minha índole. Bezerro, você é amigo dele? É... não. Filho da puta! Então. E como eu vou acreditar que esse outro é teu amigo? Porque ele vai vir aqui e vai falar tudo pro senhor.